Uma das características espirituais mais valorizadas ou mais importantes nas nossas vidas, na verdade, não só espiritual, mas na vida de todos, é chamada de santosha. O santosha é contentamento, um yogi está sempre contente, mas se a gente olhar, as pessoas não estão tão contentes, não tem tantos yogis por aí, e por que as pessoas não estão contentes? Talvez pela situação da vida delas, talvez pela situação do mundo, talvez algo interno, mas você não encontra tanta gente. E contentamento não é algo, ah, legal, vem na Mega Sena, eu tô contente, ou meu chefe aumentou meu salário, isso não é contentamento. Contentamento é esse estado de felicidade ou de tranquilidade o tempo todo. Mas isso vem, vai, vem, vai. Então, por que as pessoas não têm contentamento? Algumas ficam olhando muito pra trás. Essa pessoa me fez isso por causa daquilo, ou por causa da minha família, ou eu não tive sorte na vida. Outras pessoas não têm contentamento porque elas ficam esperando que no futuro ela vai ter contentamento. Ela fica imaginando, esperando. Ah, quando essa guerra passar, eu vou ser feliz. Quando meu candidato ganhar, eu vou ser feliz. Quando meu marido mudar, eu vou ser feliz. Quando vierem mais cinco monges morar no Ásia, eu vou ser feliz. Eu tenho que fazer propaganda, né? Mas nem olhar pra trás, nem ficar sonhando lá pra frente, vai te trazer contentamento. O Gurudev falava que as nossas vidas, o sucesso nas nossas vidas, ou o contentamento nas nossas vidas, ou alcançar o que você quer na sua vida depende de três fatores. O primeiro fator, em inglês ele falava, heredity, que é hereditariedade. O segundo fator, ele chamava de environment, que é o ambiente. E o terceiro fator ele chamava de culture, cultura. Nossa vida, os nossos êxitos, nossas realizações, a nossa experiência no mundo, está ligada diretamente nesses três fatores. Hereditariedade, ambiente e cultura. E aí tem várias maneiras de compreender. O que vocês acham que significa hereditariedade? Carga genética para nós? Carga genética, ok. E por que isso influencia a sua vida? Por que a carga genética, por exemplo, influencia a vida? doenças, saúde, a sua criação. Tudo isso influencia. Porque você veio com essa carga, pode ser carga genética, pode ser crenças, pode ser cultural, pode ser religiosa. Então, você nasceu e recebeu uma carga, ou até mesmo quando nasceu, você já veio com uma carga. E essa carga vai influenciar a sua vida. As pessoas falam, você está seguindo exatamente o padrão da sua mãe ou do seu pai. E você não sabe, os psicólogos adoram falar isso. Inconscientemente, você está fazendo igual a sua mãe, seu pai e isso. Então, isso te influencia. O que é ambiente? O que é o environment? O contexto que você está inserido. O contexto que você está inserido. Onde você vive, a sua família, o seu país, seus amigos. E esse contexto, esse ambiente, ele está conectado com a hereditariedade. Você nasceu e cresceu numa família judia. Você está num ambiente agora, talvez, convivendo com essas pessoas. Ou de uma cultura que prioriza esses valores ou esses valores. Então, com essa herança que você trouxe da sua família, da sua cultura genética, você está meio que inserido num ambiente. E como esse ambiente influencia também sua vida? Influencia ou não? Completamente. O ambiente influencia completamente o seu bem-estar, a sua vida, a sua experiência no mundo. A opinião da massa, da sociedade, do que se viveu. O ambiente. Então, a gente é influenciado e muito pelo ambiente em que vivemos. E a última é cultura. O que significa cultura? Dentro de tudo isso daí, qual é a sua visão do mundo? Legal. A sua visão de mundo. O que mais? O que você traz é a herança. Onde você está é o ambiente. E o que é cultura? A cultura tem a ver com o que você faz com isso. O que você faz com isso. Então, você está nesse ambiente. O que você faz nesse ambiente? Então, por exemplo, nasceram dois filhos numa família. E era uma família muito pobre, morava numa favela. Eles não escolheram. Eu quero nascer numa favela. Eles nasceram. E eles foram criados nesse mesmo ambiente. Então, hereditariedade veio. Ambiente, eles estavam inseridos. Mas o que é cultura? É o que você faz no ambiente. Ou se você fica ou não naquele ambiente. Então, um falou assim, essa não é vida pra mim. Eu quero algo melhor e maior. Então, ele vai e a partir desse ambiente, ele coloca um próprio esforço e ele muda a vida dele. Ele vai estudar, vai pra universidade, se forma e muda de vida. O outro é absorvido por aquele ambiente e, de repente, se desvia e vai pra um caminho errado. E acaba num lugar não tão agradável. Então, a cultura é, dentro da sua herança, da hereditariedade, nesse ambiente que deriva um pouco dessa hereditariedade, o que você está fazendo? Esses três fatores influenciam diretamente as nossas vidas. As nossas perspectivas, as nossas experiências. E o que tem a ver isso com a nossa vida? Por que o Guru deve ficar falando disso? Primeira perspectiva, hereditariedade. A gente tem muita autonomia ou tem muito poder de mudar ou não? Não. Você nasceu em uma família, você pode falar, eu não gosto dessa família. Daí. Você nasceu com uma certa genética. Não dá pra mudar aquela genética. Mas eu tenho uma pergunta. E a cultura que você faz com os seus antepassados, você melhora essa genética? Mas genética, vamos falar de genética física, por exemplo. Você nasceu com uma deficiência física. Aquilo lá, você lidou. Aquilo lá não dá pra mudar. Então, a maioria da hereditariedade não dá pra se mudar. Você tem, talvez, alguma autonomia, mas não muito. Ela já está definida. Então, é algo que a gente deveria fazer com isso. Se você não pode mexer muito na hereditariedade, aquilo que já veio pra você, sua saúde, seu país, ser brasileiro. Você nasceu com um gênero. Geneticamente. Você nasceu nessa família. Você herdou algumas coisas. O que a gente deveria fazer com isso? Pra que tem a ver? Pra que serve isso? Pra que serve você entender que existe um negócio chamada hereditariedade? Exatamente. Os mestres falam, o que você não pode mudar, aceita. Então, a primeira perspectiva, aceitação. E a maioria das pessoas, quando não se contenta com algo, mesmo que não pode mudar, se revolta, não aceita. Por exemplo, chegou uma doença pra você. Você pode falar, eu não tô doente? Você pode praticar mentalmente essa afirmação, mas o laudo tá lá, você tá doente. Você pode falar, eu não tô doente? Você tá doente. Ou seu corpo tá doente? Ok. Isso veio. Então, assim, você não pode falar, você não pode falar, não. Já veio pra você. Qual é o caminho mais fácil pra você lidar com isso? Primeiro aceito, ok. Isso aqui tá passando na minha vida. Agora, o que eu vou fazer com isso é outro ponto. então, a segunda perspectiva é o ambiente. No ambiente, você já tem mais autonomia ou não? Do que hereditariedade ou não? Sim. Então, vamos supor, você tá doente, você pode ficar num lugar onde as pessoas vão falar, eu sinto muito, meu Deus, que terrível, nossa, e vão te colocar pra baixo, te afundar, ou você pode mudar esse ambiente, ou você pode escolher, talvez, outras companhias, ou você pode buscar soluções, então, o ambiente tá na sua mão, você pode melhorar, você pode mudar, porque você pode sentir, falar, isso aqui é condizente pra minha vida ou não? Tá bom, essa minha bagagem me trouxe até esse ambiente, esse ambiente, eu também recebi de alguma maneira, mas eu tenho liberdade, eu tenho possibilidade de mudar, isso é a inteligência do ser humano, isso é o discernimento, então, eu tenho uma, uma certa autonomia e maior do que hereditariedade com o ambiente, e por que a gente tá falando isso? percebem, a maioria das pessoas tá revoltada porque algo aconteceu na vida, ela não consegue mudar, ao invés de colocar um pouco mais de energia no ambiente, e cultura, a gente tem autonomia ou não? tem? Mais do que os outros ou menos? Mais? Muito mais. E o que isso significa? Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade, talvez, esse é um lado de enxergar, mas, que você tenha o poder pra mudar a sua vida, você tenha autonomia pra mudar a sua vida, que, isso é a mensagem do Guru Dev, que mudar a sua vida tá na sua mão, não importa, você tem a sua bagagem e você tá, talvez, agora num ambiente ou numa situação, pode ser ambiente familiar, profissional, não importa o que seja, que talvez não seja o melhor ou o ideal da sua vida. Aí você tem duas opções, ou você ficar olhando pra trás e falar, meu Deus, por que que Deus me colocou nesse lugar, ou por que isso, ou por causa dessa pessoa, ou disso, ou daquilo, e continuar com essa vida de lamúria, ou você pode arregaçar as mangas e se utilizar desse aspecto chamado cultura e mudar o seu ambiente, a hereditariedade você não vai mudar. Ah, é porque eu sou preto, branco, brasileiro, indiano, alto, baixo. O que eu vou fazer com isso? Ok, o presente já veio pra mim, o pacote chegou, o que eu vou fazer com isso é a minha cultura. Um outro nome pra hereditariedade. O nome mais bonito. Hã? Karma. Qualquer outro? Herança. Não, pode ser. Karma é herança também. Presente, pode ser. Então, Karma. Então, a gente tem, todos temos Karma. Sim ou não? Eu, pelo menos, tenho. Eu não vou falar bem ou mal do Karma Familiar porque pode ficar, pode ter algum problema hoje. Então, todo mundo tem Karma. E esse Karma gera um destino. Então, essa hereditariedade é chamada de destino. Você fez algo no passado, lembrando ou não, consciente ou não, e esse algo, essas ações, te trouxeram algo. Isso é hereditariedade. você herdou, é uma herança sua do passado. Pode ter vindo do seu pai, da sua mãe, do seu avô, não sei de quem, mas na verdade é o seu Karma. Você plantou. E de alguma maneira você desejou isso. Bom ou ruim o que você tem na sua vida é a sua herança cárnica. E isso é chamado de Prarabda, que é o destino. É o que você trouxe. o SEDEX 10 chegou. E aí, essa carga te colocou agora nesse ambiente. Mas junto com esse ambiente, junto com essa bagagem de Prarabda, você tem um negócio que chama livre-arbítrio. que é a inteligência, que é o discernimento, que é a única diferença ou a principal diferença entre um animal e um ser humano. E esse livre-arbítrio, esse discernimento é a sua ferramenta para mexer no ambiente, para entender o ambiente. se a gente se aceita como escravo do karma, da sua hereditariedade, sua vida acabou. É assim, pronto, vai ser assim até o fim. Eu sou um prisioneiro do meu destino. E cultura é chamada também de karma. Cultura é chamada de Kriyamana Karma. Com esse karma que já é parte da sua vida e nesse ambiente que você está, qual karma você vai fazer agora? Que ação você vai fazer agora para mudar a sua vida? O que você quer para a sua vida? Coloca, se mexe. Os mestres falam que para a rávda karma ou sua hereditariedade é aproximadamente 85% já definido, fixo. Puxa, então o que eu vou fazer? Eu não quero 15%. Essa é uma perspectiva. 85% da sua vida atual já foi definida pela hereditariedade. Mas a gente falou que os outros são mais importantes como pode. Mas de influência na sua vida, hereditariedade, segundo o Guru Dev, influencia 20% da sua vida. a sua bagagem influencia 20% da sua vida. O ambiente onde você está é muito importante, influencia 30%. vamos negociar o resto. Então, por exemplo, dois alunos entram numa faculdade de medicina para estudar. Um senta lá na frente, se dedica, e o outro descamba. Os dois estão na faculdade de medicina, os dois estão estudando juntos? O ambiente influencia. Uma pessoa começa a andar... Eu falo a palavra dos exemplos do Guru Dev. Se você começar a andar com um monte de gente que bebe, qual a sua tendência? Você vai beber. Você vai começar a ser influenciado, influenciado e você vai seguir. Então, a companhia, a sua companhia, influencia 30% da sua vida, dos seus êxitos, do seu caminho. Mas, a cultura, 50%. 50% do seu caminho, 50% do êxito na sua vida, 50% da sua vida está na sua mão. Na sua mão, daqui pra frente. Sim, lei de karma existe? Existe. Mas, por que esses três pontos do Guru Dev? Pra mostrar, nós não somos escravos, nós temos autonomia pra fazer o que quiser com a sua vida. Mesmo você tem uma doença, uma deficiência, ou algo... Claro, que uma hereditariedade, um karma que veio pra você, não tão favorável, vai te tornar um ambiente mais desafiador. Mas, ainda assim, você tem 50% de mudar. Por que ficar se apegando ao 20% ou ao 30% e falar é assim mesmo e deixar o 50% as traças? as traças? Então, sim, a Flávia Amar falou, mais responsabilidade, sim. Mais responsabilidade, mas também mais autonomia, mais liberdade. Então, o Kriyamana Karma ou a cultura também pode ser chamada de desejo. Então, mudar a sua vida depende do seu desejo. Se você tem o desejo forte, o Guru Dev falava que pra sua realização em qualquer área, o desejo é o aspecto mais importante. Porque se você realmente tiver esse desejo forte, você alcança. E aí, hereditariedade não vai ser tão significante, significativo. A gente tem o poder de mudar. Só que a maioria das pessoas prefere não usar essa ferramenta. Reclamar é muito melhor. Reclamar dos outros, do mundo, da minha bagagem, ou aos céus, ou à vida, o dia inteiro é mais fácil. E ficar se arrastando, desse jeito. Mas a gente não nasceu pra isso. E isso é pra qualquer coisa. Área profissional, área pessoal, área espiritual, área social. Esses três aspectos se encaixam em tudo nas nossas vidas. E dá pra gente olhar ainda de uma outra maneira. Qual é a nossa verdadeira hereditariedade? você tem a genética do seu pai e da sua mãe? Você tem o karma de outras vidas? Isso, sim, é hereditariedade, é herança. Mas qual é a sua verdadeira herança? Hã? Eu sou filho de Deus. Tá bom, eu tive um pai e uma mãe, mas eles são instrumentos. Minha verdadeira herança é Deus. Isso é irrevogável, ninguém pode tirar. e aí o seu ambiente é esse mundo. E você tá usando esse ambiente pra pedir a sua herança ou pra se conectar com a sua herança? Ou você tá usando, pra que você tá usando esse ambiente? Pra se afastar da sua herança ou pra se aproximar dela? você tá lembrando o que você herdou nesse mundo ou você tá esmolando pra lá e pra cá mendigando um pouco pra lá e nas portas? O que significa a minha herança divina? Que eu sou... que eu herdei isso? O que é Deus? O que é Deus? Qual é a definição de Deus? Amor? Ok. Ok. Tem três palavras que definem Deus em sânscrito, que é sat, tit e ananda. Sat é verdade ou existência absoluta. Tit é consciência. E ananda bem-aventurança, felicidade. Tudo que a gente faz nesse mundo é é conectado com esses três, é buscando esses três, tentando encontrar esses três, consciente ou não. Mas se eu esqueço da minha herança e eu fico buscando isso no mundo, então, o que você tá fazendo com o seu ambiente? O que você tá fazendo com a sua vida agora? Você tá se aproximando da sua herança divina ou não? Então, os mestres falam, o que significa ambiente? O ambiente espiritual é o seu guru, o ambiente espiritual é as instruções que você recebe do seu mestre, o ambiente é as companhias com que você se conecta, as suas companhias, o seu ambiente, a sua vida, tá te levando mais próximo dessa herança divina ou tá te afastando? e cultura nessa perspectiva da sua verdadeira herança são suas práticas espirituais. Os mestres falam que enquanto você se olhar no espelho e se reconhecer como um nome, como uma forma, como alguém separado, isso é ignorância. Enquanto você falar, eu sou um suami, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou brasileiro, eu sou isso, eu sou aquilo, você não sabe quem você é, você tá tendo uma crise de identidade. então o ambiente serve pra você se lembrar disso, o ambiente serve pra te acordar e a cultura serve pra você praticar e sentir isso e buscar e se conectar. Tá nas nossas mãos, a gente tem tudo, essa herança divina ninguém tira da gente, o ambiente pode ser bom ou ruim dependendo de você e o seu desejo de alcançar isso, o seu desejo de tornar a sua vida mais espiritual, de se aproximar dessa herança divina pode ser transformado em prática, em meditar, em orar, em querer seguir. Isso é algo que cada um de nós tem que se perguntar o que eu quero pra essa vida. Eu tô satisfeito já com a minha vida do jeito que ela é e não é criticando nossas vidas. Ok, mas será que eu posso melhorar? e se você quer melhorar, você tem a cultura, você tem essa respiração. Será que não é uma oportunidade? Então, essa cultura, também, desejo, ela pode ser chamada de willpower, força de vontade. Então, com a força de vontade, você pode mudar tudo na sua vida. é por isso que eu tô falando na sua vida, que a gente aplica a força de vontade pra querer mudar a vida dos outros, mas ela não funciona. Na sua vida, você pode mudar. E não precisa ser só mestre espiritual, mas essas pessoas que têm sucesso na vida. Foi tudo sempre um mar de rosa, esses mestres alcançaram o objetivo deles espiritual. Um empresário alcançou fama e fortuna, um atleta ganhou Olimpíadas, e assim por diante. Será que eles também não tinham isso? E qual é o fator principal? Será que não é a cultura? Será que não é essa força de vontade, esse desejo de fazer e conquistar e ganhar o que a gente quer pra nossas vidas? Por exemplo, eu tava lembrando agora, Paramahansa Yogananda, ele foi o mestre da força de vontade. A hora que ele põe um negócio na cabeça, pode esquecer, ninguém tirava esse negócio, esquece. já tá feito. Na autobiografia do Yoga, a família dele não queria que ele fosse monge. E aí, o irmão dele foi trazer o mapa astral pra ele, falou, um astrólogo foi lá e falou, pode esquecer, meu jovem, você não tem só um casamento, você tem dois casamentos na sua vida. é mesmo, puxa, deixa eu ver isso aqui, rasgou o mapa astral e jogou no lixo na frente do astrólogo. Falou, da minha vida cuido eu. Nenhuma estrela e planeta vai me falar que eu tenho um casal, não. Você lê os livros dele e você sente um negócio saindo do livro que é esse willpower. E será que só ele que tem? Será que é só ele que tem essa cultura todos nós temos? Um mestre ou outro espiritual falava assim, todos nós temos esse willpower, porque esse willpower vem da nossa essência. Só que esse willpower, essa força de vontade tem que estar associada com o seu desejo por algo. Não é que você não tem o willpower, mas talvez você não tenha o desejo de utilizá-lo, o desejo de colocar isso em ação e conquistar. O próprio Gurudev, a gente está celebrando agora os 50 anos da vinda dele para o Ocidente. O Gurudev era de uma família muito rica, acostumado com luxo, com conforto, e ele decidiu, então, aquele era o ambiente dele, a cultura, a hereditariedade dele foi aquela família, o ambiente dele era aquele familiar, ele era, se formou, ganhava dinheiro, mas ele tinha esse chamado e ele decidiu e falou, eu vou morar no Asha. Só que ele falou, eu não estou pronto ainda. E ele alugou uma casa do lado do Asha. O Asha é extremamente simples, o Karar Asha. Então, ele passava o dia no Asha e voltava para casa à noite, para dormir. Só que aí, nesse meio tempo que aconteceu, ele conheceu uns almofadinhas de puri. Começou a fazer amizade e o pessoal falou, tem um clube aqui do lado. E aí ele começou a ir metade para o Asha, metade para o clube. Aí acabava a meditação, ele ia para o clube à noite e ia jogar carta. Depois de alguns meses, sabe o que ele estava fazendo? Começou a fumar. Ambiente. Esqueceu da cultura. Ou usou a cultura. E aí, depois de alguns meses, ele falou, não é possível. Eu pedi permissão do meu emprego, ele ainda estava conectado com o emprego, para experimentar uma vida monástica, para experimentar esse caminho. E olha onde eu estou. Estou jogando carta à noite com essas pessoas. eu li o que está na minha mão. Aí ele falou para os amigos, a partir de amanhã, me esquece, eles não vão me ver mais. E eles riram dele. Para você, esse playboy aí. Impossível, você nunca vai conseguir morar no Asha. Ele falou, tchau. E foi? Cultura. Força de vontade. Nossa vida não é fácil, a gente tem desafio, a gente tem, claro, forças, puxam para lá, puxam para cá, mas se o nosso desejo for sincero, se a nossa meta for sincera, está nas nossas mãos. Dependendo da bagagem kármica, cada pessoa tem um momento para isso. Um momento de germinar essas sementes, de olhar e falar, minha vida não pode ser só assim, não é só isso. E quando essa semente germina, ela vai encontrar. De alguma maneira, isso vai chegar para ela. por alguém, pelo ambiente, não importa. E não importa onde ela esteja, ela pode estar no ambiente mais desfavorável possível. Quando essa sementinha dela germinar, ela vai receber alguma coisa. E, sim, por exemplo, a sociedade é massiva. E pode estar indo, a sociedade em que a gente está, pode estar indo na direção oposta do que a gente entende do que é. mas essa sociedade foi formada por indivíduos com essa cultura. Um indivíduo com uma cultura forte influenciou o outro, influenciou o outro, influenciou o outro, e isso gerou uma sociedade, uma cultura massiva. Como mudar isso? Não adianta você guerrear com essa sociedade, não adianta você falar, está tudo errado, muda a sua cultura. e a sua cultura vai mudar a cultura do seu irmão, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, e isso vai mudar a sua cidade. Então, da mesma maneira que a cultura dessa sociedade foi criada por indivíduos, a mudança dessa cultura, a mudança desse ambiente vai ser criada pela cultura individual. E essa é uma perspectiva também espiritual. Então, uma perspectiva do mundo é eu vou mudar o mundo. Mas isso não é muito realista. Mas a perspectiva espiritual é eu vou aplicar essa cultura em mim, eu vou ter essa convicção e essa experiência e essa experiência eu vou compartilhar. E essa quebra de formatação tem que ser individual. Quebra a sua formatação. O que você não está satisfeito ou contente com a sua vida, com a sua relação com o mundo, você tem todo o poder e capacidade de mudar e quebrar. E com isso, com uma vida sua cada vez mais harmonizada, equilibrada, feliz, você vai mudar os outros. o Guruji falou que tem dois tipos de pessoas que querem mudar o mundo. Uma é uma perspectiva que ele chama perspectiva política, que é me deem poder e eu vou mudar o mundo. E a outra perspectiva espiritual é eu vou acessar o poder e com esse poder eu vou mudar o mundo. não é o poder externo, não é, tem algo aqui dentro que pode, tem esse poder de mudar e a gente precisa acessar. E você mudar o seu mundo já é o suficiente. é difícil mudar você para você querer mudar o mundo. Eu acho que quando a gente fala assim, eu vou acessar, espiritualmente falando, eu vou acessar esse poder para mudar o mundo, você vai dar o seu. É que na verdade você não precisa falar, eu vou acessar esse poder para mudar o mundo. Automaticamente acessar esse poder significa mudar o mundo. E aí já está mudando. E lembra, a gente nasceu para isso. A gente só nasceu para mudar esse mundo, mais nada. Sua carga kármica, seu prarábo da karma é 20%. mas ela que me trouxe até aqui para me parenter nessa experiência. É a oportunidade que está e está aqui. É um negócio muito sagrado. Aí, quer dizer, se eu olhar para a minha arte genealógica, eu vou ver que tem violência de Deus me livre. Aí, por exemplo, isso não se muda de um dia para o mundo. No entanto, eu tenho que estar compromissado com ele para que eles melhorem, para que eu vejam esse futuro melhorem. Aí, o que acontece? Aí, você me deu a grande sacada que é a seguinte. É a cultura que vai iluminar tudo isso aí. Vai iluminar tudo isso aí. Né? Vai iluminar tudo isso aí. É a cultura. É a cultura. Aí, o que acontece? A minha cultura vai influenciar no outro meio que, no caso, é o meio de ouvir. Se eu tiver conteúdo automáticamente eu vou aparecer com ele lá dentro de todo mundo. se eu não tiver não tem. É isso aí. É isso. O que o Yogananda falava? Onde você for carrega o seu paraíso portátil. Chegou lá abre o paraíso falou, tô no paraíso. Não fica esperando que onde você for vai ser o paraíso. Isso é só imaginação. Mas o paraíso tem que estar em você. Leva ele no seu bolso. A gente tem um altar sanfona aqui. Leva o paraíso sanfona. Abre ele. Tô no paraíso. E isso é cultura. Essa é a nossa pegada que deveria ser de cada um de nós. Onde eu for vai ser o ambiente melhor pra eu crescer. Eu vou fazer. Yogananda falava eu posso sentar e meditar mesmo se dois mundos estivessem chocando a terra estiver em colapso eu posso sentar e meditar. Onde você for leva o seu paraíso portátil. Isso é cultura. Seria a prática da disciplina. Seria a prática da disciplina. Uma delas uma da perspectiva é disciplina. Mas não é só disciplina. Porque se você faz disciplina sem desejo sem clareza você não segue muito em frente você perde a motivação. Mas essa motivação essa inspiração de falar eu sei onde eu vou chegar e eu tenho essa capacidade eu vou chegar. É colocar esse desejo lenha na fogueira lenha na fogueira. Ninguém pode impedir. Os mestres falam isso é uma promessa. Você alcança o que você quiser. O aspecto mais importante no caminho espiritual é o desejo. Ou seja, cultura. Mas como é nossa cultura? Hoje eu estou um pouco cansado amanhã eu medito. hoje está garoando não deve ser bom meditar. Um pouco de dor de cabeça não vou ver. Qual é a nossa cultura? O soneca. Procrastinação é o assassino da cultura. Amanhã eu faço amanhã pode esquecer. Amanhã não existe. Por enquanto é só um sonho é uma imaginação. Então se a gente não tiver essa força de vontade ninguém pode fazer por nós. A cultura é só na nossa mão. O resto você herdou um pedaço daqui outro dali você é influenciado pelo ambiente tudo. Mas a cultura então isso não é maravilhoso também de a gente olhar e entender que para de ficar botando culpa nos outros. Os outros te influenciam o ambiente te influencia até certo ponto mas nessa perspectiva não o suficiente para te travar. Então para de por a culpa nos outros arregaça as mangas e o céu é o limite. paraíso portátil ambulante não precisa nem carregar o paraíso portátil seja você o paraíso ambulante. O Guruji também fala que tem duas perspectivas duas atitudes diferentes uma é a atitude de uma pessoa pessimista e de outra é uma pessoa otimista. a pessimista fala é possível mas é tão difícil deixa para lá a outra a otimista ela só inverte ela fala é difícil mas é possível eu vou e vou alcançar a gente tem tanto nas mãos a gente recebe tanto o tempo inteiro a gente tem um ambiente espiritual a gente tem ensinamentos a gente tem um caminho a gente tem essa respiração a gente tem um corpo humano a gente tem uma inteligência humana todos nós temos desafios todos nós temos algum enrosco na vida seja financeiro familiar pessoal mental físico a gente tem mas não é melhor olhar para tudo que a gente tem de bom e tudo o que a gente tem de potencial para crescer e para explorar qual a atitude que a gente quer na vida certo sim você recebeu algo do ambiente vamos supor a gente escuta os ensinamentos dos mestres eles falam você pode mudar a sua vida a sua fonte é divina você é um filho ou uma filha de Deus você veio nesse mundo para mergulhar na bem-aventurança então a cultura a fé faz parte da cultura porque você fala eu acredito nisso e vou alcançar porque você fala nossa isso é tão bonito mas para mim não é porque eu sou um pecador olha o meu estado olha o que eu fiz para mim não dá se você não tiver a fé faz parte da cultura de crer nisso e querer buscar isso os mestres falam que nem brincando você deveria falar ah não é para mim não dá as pessoas às vezes veem e falam ah não para mim realização não dá ixi meu carma meu passado meus se você que é o dono da sua vida fala que não dá nem Deus pode mudar ah não é possível se eu tivesse uma roupa laranja aí sim se eu morasse no Ash aí sim e aí aí vem para o Ash e fala puxa se eu tivesse nos Himalaias aí ia dar mas um Ash em São Paulo e se a roupa fosse laranja escura o que é mais forte aí dava e aí vai é então já está bem hoje a cultura cuidado que senão eu já vou pedir um currículo alguma pergunta o que se o descontentamento descontentamento é filosófico filosófico não isso vem de dentro sim o descontentamento vem de dentro porque o contentamento ou descontentamento é uma atitude interna e ele não a princípio a gente associa contentamento e descontentamento com as coisas externas se meu filho passar de ano contente se ele repetir eu vou ficar descontente e ele vai ficar muito mais descontente mas o contentamento não deveria estar associado ao externo o contentamento ou descontentamento é um estado de ser e tem a ver com a sua conexão com a sua essência ou não porque lembra que a gente falou a essência é chamada de contentamento ela é chamada de ananda se você se afasta de ananda você vai ter descontentamento porque você vai ver uma pessoa pode ter tudo fora dinheiro saúde casa prosperidade comida e ela está triste está com depressão nada agrada a ela e uma pessoa pode não ter nada e está sempre sorrindo feliz eu estava agora em Aracaju e eles servem alimento e roupa para comunidades carentes e eles falaram que tem um senhor lá que eles ficam admirados que ele mora na rua ele dorme na rua toda vez que eles chegam lá ele está sorrindo mesmo se não tiver comida para ele mesmo se estiver chovendo ele está com a roupa encharcada mesmo se ele estiver no estado que ele esteja saúde doença está tudo certo contentamento então contentamento não é filosófico contentamento é um estado de ser e é uma atitude quanto mais a gente se aproximar da nossa essência divina mais nossa vida vai ser contente na Bhagavad Gita Krishna fala que quando a mente começa a chegar perto desse contentamento através da meditação ela começa a compreender que isso não vem de fora e ela vai pegar gosto e ela vai querer mais 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 até que o momento que ela se estabelece nesse contentamento e o que acontece ela nunca mais sai dele e Krishna fala nem mesmo na pior da tragédia do que pode acontecer na sua vida você vai perder esse contentamento contentamento não é que você vai ficar rindo à toa mas é esse estado de serenidade de paz interior que não se abala isso é o verdadeiro contentamento está associado direto com autoconhecimento porque você é o contentamento uma pessoa uma comida uma situação não pode trazer contentamento ela só pode ser um gatilho para você associar o seu contentamento então você é o contentamento obrigado se você quiser se pode fazer laughter yoga que é a yoga do riso também pode ajudar dá um pouco de sorriso ajuda mas está lá dentro vamos fechar os olhos por favor um pouco observa sua respiração observa sua respiração eu tenho problemas, desafios, mas será que essa respiração que você me dá agora não é uma motivação para eu mudar, para eu fazer diferente, para eu seguir? Oh Deus, até quando eu vou ficar olhando para trás, ou olhando para a minha vida e me lamentando, ou reclamando, ou sonhando, imaginando. Ensina cada um de nós a usar essa inteligência divina que a gente recebeu, essa herança divina que é a sua presença, essa energia que a gente tem agora, que possa ser utilizada para esse crescimento. Para me tornar uma pessoa melhor e para contribuir para um mundo melhor. Para me tornar uma pessoa mais divina. E para compartilhar, para tornar um mundo mais divino. Me ajuda, oh Mestre, a parar de querer mudar os outros, a parar de encontrar defeitos, julgar, criticar o mundo. Me ensina a ter a força, a coragem e a clareza de olhar para mim mesmo e de enxergar tudo o que eu tenho que mudar. E me abençoa com essa força, com essa energia, com essa disciplina para seguir em frente nessa mudança. Me ensina a celebrar a vida. Uma vida de sonho, de imaginação, uma vida de lamentação não é de celebração. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inala com amor. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inala com amor. Oh Deus. Exala bem lenta, longa e profundamente. Mais uma inalação bem lenta, longa e profunda. Exala bem lenta, longa e profunda. Mais uma vez. Inale. Segura a sua respiração, concentra. Exala. Respiração normal, consciente. Exala. Fica um pouquinho em silêncio. Descobre sua verdadeira herança. Além de karma, além de genética, além de tudo, você é o filho ou a filha de Deus. Sente isso. olhando. A Barricade. Pranavantu Vishwai Amrutasya Putraha Os mestres dizem, ó filhos e filhas, acordem, vocês não são quem pensam que são, vocês são os filhos da eternidade. Que a nossa energia, que a nossa vida seja utilizada para essa experiência. Que não sejamos prisioneiros do passado, do karma. Que não sejamos reféns do nosso ambiente, mas donos das nossas próprias vidas. Que possamos utilizar até a nossa última respiração para esse crescer, para esse conquistar. Esse é o propósito do nosso viver. Enquanto tiver uma respiração, tem uma oportunidade. Nós somos tão afortunados que a gente use todos esses presentes que a gente recebe o tempo inteiro para alcançar, para realizar, para celebrar. Eu agradeço a Deus e aos mestres por mais a nossa oportunidade, pela presença de todos vocês. Orando e pedindo as bênçãos para cada um de nós, para que a gente tenha essa determinação, essa clareza, essa força de vontade, esse desejo de ser quem realmente somos. Só depende de nós. Para essa presença divina, que é a própria bem-aventurança, que é o próprio contentamento, que é o amor infinito, que existe e habita em cada um de vocês, eu me curvo com gratidão. Obrigado a todos.